O Ministério Público da Catania, no sul da Itália, está investigando 24 pessoas, a maioria funcionários da ONG Médicos Sem Fronteiras, e pediu a apreensão do navio Aquarius, utilizado para o resgate de imigrantes no Mediterrâneo, sob acusação de tratamento ilegal de resíduos considerados perigosos. Além disso, o Ministério Público bloqueou 460 mil euros das contas da ONG, que seria o equivalente ao valor economizado pela não realização da eliminação correta dos resíduos. O diretor-geral da Médicos Sem Fronteiras na Itália, Gabriele Eminente, se disse indignado pela investigação e pela ordem de apreender o barco Aquarius. Eminente ressaltou sua irritação por tratarem como criminosa uma organização presente em mais de 70 países e que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Segundo as autoridades italianas, os resíduos perigosos que estariam na embarcação seriam roupas contaminadas, restos de alimento e de produtos sanitários infectados. O diretor da Médicos Sem Fronteiras, no entanto, explicou que sempre que um navio chega a um porto italiano, as autoridades do país realizam verificações por horas para se certificar de que tudo está em ordem.